Música Olá, se o problema daquele sou conhecido é falta de vergonha ou mau caratismo, seus problemas acabaram. Um grupo de estudantes de jornalismo da faixa encontrou a solução. Poxa doutor, eu vou te falar o seguinte cara, tá complicado, tô cansado, quer viagem, a mulher tá pedindo aí pra gente fazer uma viagem, quer conhecer Guava. Exige uma dispensa aí pra ter testado pro trabalho. Uma semana, uma semana dá pra você? Uma semana tá show doutor, se o senhor puder fazer isso, sabe me ajudar, né? Você sabe que tem que liberar um dinheirinho aí, porque eu também preciso parciar, né? Também tem conta pra pagar, também tem fio pra cuidar. Claro doutor, claro. Entendeu? Opa, 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 opa! Troca de favores, né? Mas que feio, vem comigo, vem, chega mais. Mas que feio, né? Eu tenho a solução pra vocês. É isso aí, se você que tá ligando agora, os três primeiros que ligarem, compram três caixas por R$ 59,99. Ah, se você que está assistindo o nosso programa for político, você já ganha automaticamente 70% de desconto. Não precisa responder perguntas, não precisa fazer nada. É só ligar que a Marilene vai te atender e te dar o desconto. Poxa, Tati, você gosta mesmo de tirar selfie, hein? Gosto, mas tem gente que gosta mais do que eu. Olha só a reportagem de Lúcia Couto e Paula de Oliveira. Fui tirar uma foto num programa que eu fui e tava com um batom escuro, um batom vermelho. E durante o programa normal, eu ia ficar retocando esse batom. E fui tirar uma selfie com um artista específico. E quando eu olhei na câmera frontal, eu vi que meu dente tava todo sujo de batom. Então, enfim, dei uma limpada assim na hora básica. Depois tirei a selfie. Mas, enfim, acaba sendo uma situação engraçada, constrangedora. Na época, eu fui com o Buchecha. E eu estava acompanhado. E ele mesmo chegou pra mim. Ah, você já vai tirar foto comigo? Ou você manda aquela minha música? Só love, só love. E, tipo assim, como eu tava acompanhado, ele sugeriu que na selfie eu jogasse essa legenda. Ah, tem umas situações que não são tão fáceis, né? Então, por se tornar um pouco difícil, assim, você tem que aguardar um pouco uma entrevista que o famoso tá concedendo. Então, acaba sendo um pouco engraçado, porque você foge um pouco da sua realidade pra poder tirar uma foto e guardar como recordação. Hoje, no Projeto Vídeo Vidas, vamos falar de um compositor que deixou muitas saudades na música popular brasileira. Você vai conhecer a história de Billy Blanco. Daí foi indo, fiz a minha vida de compositor. E até agora eu compus cerca de 400 músicas. 300 gravadas, incluindo quatro sinfonias. Uma de São Paulo, outra do Rio de Janeiro, esta, com o Tom, e outra da Amazônia, de Belém do Pará. Fiz agora as Alagoas, que ainda não gravei. A origem das músicas, elas todas têm uma motivação. O mote vem, às vezes, de uma conversa que a pessoa nem se apercebe do que disse. E por ali eu fui e fiz muita música. E essas músicas, muitas vezes, saíram do meu sono. Eu acordava, de repente, com a ideia, ia pro papel, pegava a pauta, escrevia pra não esquecer. E no dia seguinte, desenvolvia. E vem aí, Marcelo Miller, com o Primeiramente, nossa coluna de cinema. E aí, gurizada, tudo bem? Bem-vindos ao Primeiramente, o programa de cinema da TV Faixa, já em 2017. As entrevistas e reportagens completas. Você assiste nos canais da Web TV Faixa. Youtube.com.br TV Faixa e Vimeo.com.br TV Faixa. Entre lá, inscreva-se nos nossos canais e até o próximo programa. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto